Adriele, o que aconteceu? Oi, oi. E aí, galerinha? Mais um Davi no Japão, direto aí de Fukuroichi. Deixa eu ver se dá pra dar um zoom aqui. Como que é? Ai, não volta. Que estranho, né? Tá aí. Você tinha dúvida se funcionava? Funcionou e funcionou bem, hein? Acionou aquele. Lá atrás não tem. Quebrou aqui o retrovisorzinho, que é um outro que a gente coloca por cima, né? Porque o original ele é curto. Esse aqui é maior. E aí, esparramou um pouco de vidro. Vai estilhaço. E o airbag funcionou, cara. Funcionou muito bem. Que doido, velho. Por isso que fala pra não deixar nada, não deixar nada mesmo no volante do carro, né? Tem falando lá, ó. O airbag estourou. Pof. Ainda bem que foi só um susto. Deixa eu ver se tem. Só foi um susto, né? O meu carro só tem dois airbags. Ah, Itaí. Agora esperando o seguro, né? Eu não sei porque que não tá mais o seguro aqui. Esperando o seguro vir. A polícia já veio, já fez a ocorrência. E eu não sabia. É igual o... Eu vi um... Começou, não sei se era um advogado falando, era um político. Ele uma vez falando, né? Que se um cachorro vir pra te morder e você agredir o cachorro, você parece que fica até sete anos preso. Mas se você machucar o dono do cachorro, você pega seis meses de reclusão, né? Então era mais fácil, ele fala, matar o dono do cachorro do que matar o cachorro. No caso aqui, era mais fácil eu ter batido no outro carro do que eu ter batido na árvore. Porque a árvore é cara. Não danificou, mas tem custo a árvore aqui, eu não sabia, né? A polícia veio e falou pra me avisar lá, porque a gente bateu na árvore. E aí a prefeitura que informa. Davi, de resto, como que tá? Tá tudo bem. Foi susto, né? Ah, só pra curiosidade de vocês. Deixa eu sair daqui do vento. Deixa eu ir lá do outro lado. Quando bate, pra quem nunca se envolveu em acidente, né? Ou bateu e o carro não tem airbag. Igual eu já bati uma vez no outro carro que eu tinha e não tinha airbag. Dentro aqui do carro, cara, fica um fumaceiro, velho. Fica um gás, porque é tipo uma pólvora que vai aqui dentro de onde aciona o airbag, né? Aqui não dá pra ver, ó. Que doido, né? O jeito que estourou. E aí ele tem tipo uma pólvora que dá uma faísca. Eu já vi um teste de airbag como funciona. Tem, acho que no YouTube também. Olha os caras testando airbag. O cara compra a caixinha toda e os youtubers testam. E aí dá uma faísca, tipo uma pólvora, não sei o que que é. Aquilo pega e explode rápido. E aí, eu acho que deve ter uma cápsula pequena de ar e já ejeta o ar. Igual encher pneu de caminhão. Você mete o fogo e aí solta o ar com tudo. O ar, puff, estufa o pneu e eixa rapidão, né? E é assim que funciona o airbag. E aí depois o ar vaza por esses buracos aqui, ó. Tem um buraco aqui na lateral. E aí dentro do carro ficou um gás, um cheiro. Até agora ainda tá um cheiro meio estranho, né? Tem que tirar agora aquele negócio lá. Que eles vão trazer outro carro pra nós aí. E aí fica aquele cheirão estranho, cara. Uma fumaceira. Aqui no volante do airbag do carro. Tá caindo uns farelos ali, ó. Uns resíduos, tá vendo? O que que é esse resíduo aqui, ó? É cheiro de pólvora. Tá vendo fósforo? Parece que é um fósforo com pólvora. Aqui também tem um buraco que sai o ar. Davi, como que aconteceu o acidente? A minha esposa tava vindo, né? Ela tinha parado, havia parado ali um pouquinho atrás. E aí saiu... Deixa eu ver, sei lá. Esse parou um pouco de ventar. Ela parou aqui, ó. Atrás. Sempre a gente para, né? Um pouco mais ali pra trás, ali, ó. Mais ou menos na direção desse carro aqui. Tem uma... Nessa entrada, nessa garagem. Ela parou ali pra falar com a Isabela. A gente sempre para pra pegar outra pessoa. E aí saiu e veio. No que veio, o carro virou dali. Virou com tudo e veio aqui na contramão. E aí continuou vindo, né? Quando tava rápido. Às vezes mexendo no celular. Não sei o porquê, também não sei o motivo, né? Não posso julgar, não vi. A drelha assustou e entrou aqui, ó. E aí quando a roda bateu no meio fio. Bateu aqui atrás e entrou. Naturalmente quando bate, você acelera mais, né? Porque dá o baque e você acelera. E o carro foi... Colidiu na árvore. E aí acionou o airbag e tudo. Aí fica assustada. Ela me ligou, tava no serviço. Olha que ficou. Na hora que ela me ligou, eu tava lá no serviço. Aí vim correndo embora, né? Vim aqui ver. O que tinha acontecido. Que ela ligou, coitada, tava bem assustada. Tá com as dores aí no corpo. Tá sentindo uma dor estranha. Vou esperar trazer o outro carro aí. Vou segurar trazer. E aí vamos lá no hospital pra ver, né? O que que é. Essas dores aí que ela tá sentindo. Eu acho que... É mais do airbag mesmo. O arco estourou. Aí o braço ficou um pouco esfolado. Porque... Você não tá esperando, né, cara? E aí bate o corpo. O airbag vem estourando na tua frente. E aí te empurra, né? Pelo menos não machucou, eu acho, né? E agora é só... Isso aí mesmo. Já limpei o carro. Tirei a cadeirinha do Joaquim. Tirei as coisas aí, porque... Não sei se eles vão dar outro carro, né? Pra gente ficar aí ou não. Mas a gente tem que vir tirar o carro daqui. Porque não pode ficar aí obstruindo. E de resto, como que tá da vida? Tá bem. Graças a Deus tá tudo bem. O tempo hoje tava chovendo na hora, né? E hoje eu... Tinha ido de bicicleta. Eu fui que eu queria chegar mais cedo pra vir embora mais cedo. Queria sair 5 horas da tarde. E aí ela entra um pouquinho mais tarde, porque eu levo o Joaquim pra escola. E eu falei, ah, cara, eu vou embora. Vou de bike mesmo. E agora tá saindo o sol. Parou um pouco de chover, ó. Tá pingando bem pouquinho. E o sol resolveu aparecer. E de resto, tudo bem. De resto tá tudo bem. Graças a Deus. Não tenho nada pra falar. Agora é só esperar o guincho mesmo. E aí... Fiz esse vidinho aí pra mostrar as partes boas, as partes ruins da vida, né? Que acontece aqui no Japão. Graças a Deus temos o seguro e o carro tem o airbag, né? Mas se não tivesse, aí tinha mandado o rostão no volante. Galera, obrigado vidinho rápido aí. Obrigado mesmo pra quem assistiu até aqui. Forte abraço aí. Davi no Japão. Fui.